Eles não podem faltar na mesa dos brasileiros, são os queridinhos por muitos, mas estão mais caros. É isso mesmo, o arroz e o feijão aumentaram em Goiânia no último mês. O arroz teve aumento de 13%, já o feijão superou e a alta foi de 39% no preço. O preço da cesta básica Goiânia está cerca de R$ 288, valor abaixo da média nacional, que está custando R$ 310. Mas a notícia não é tão boa assim. Alimentos indispensáveis do dia a dia estão mais caros. E o consumidor tem percebido essa diferença na hora de fazer as compras. Com certeza, não tem nem de onde tirar, mas barato. O mais barato se torna mais caro, devido a ser de péssima qualidade. A diferença do mês passado, até o papel higiênico, esse mês já está mais caro. O açúcar que eu comprei de R$ 7 e pouco também, agora já está no R$ 10. O arroz e o feijão aumentaram. A alta de preço do arroz foi equivalente a quase metade dos aumentos de um ano inteiro. Mas o grande vilão desse mês foi o açúcar. Está 20% mais caro. Aquilo que é básico para o consumidor, quando começa realmente doer no seu bolso e você entender que a inflação está alta, é quando você vê os produtos básicos tendo aumento. Quando você tem arroz, feijão, café, açúcar, farinha, que são aquilo que você consome no seu dia a dia, o extrato de tomate, o macarrão. Quando você vê isso subindo relativamente um pouco mais do que o normal, você vê que realmente está afetando o teu bolso, que é aquilo que você praticamente come no seu dia a dia. Uma das dicas do economista para que a compra do mês não fique tão cara é substituir alguns alimentos. Com o período chuvoso, frutas e verduras devem ter quedas nos preços. Começou as chuvas, então começa a melhorar tudo. Então você vai ter um tomate que vai baratear, vai cair o preço, porque depende de chuva, não só de irrigação. Você tem o mamão, você tem a banana, tem o abacaxi, a melancia, que tudo são produtos que vão começar a baratear, porque é época de chuva, é época de produção.